Imagina eu de Megane ou de mil e cem Invade nos baile, não vai ter pra ninguém É que não vai ter pra ninguém Ela vai sentar pra gang da la catedral É que nós tá contando forte, cheio de malote Ela quer serrar no pau Moleque é liso, e eu tô ficando rico Bem antes dos trinta Eu tô fudendo groupie, ganhando e eu Eu nasci pra essa vida Moleque é liso, e eu tô ficando rico Bem antes dos trinta Eu tô fudendo groupie, ganhando e eu Moleque é liso Novinha, vem que tem Ô vem que tem meu bem Pronta na trap house e traz as amiguinha Pra sentar pro trem Água de bandido é o whisky Red Bull Tô te longe olhando você mexer o bumbum Esse rebolado hipnotiza qualquer um Ô novinha, ô novinha Cê é tudo de bom Vai dar pros criar, dá pros criar Fumando marrom Fumei tanto do verdinho que eu fiquei com a voz estranha Cê sabe que eu sou de ice, eu tô fudendo essas piranha Essas minas da quebrada já tão tudo me ligando Meu zoiado é japonês, mas minha pegada é de baiano Vem da pegada do baiano que elas gostam Cabelo e na régua, outfit de maloca Vai jogando a bunda que hoje nós te patrocina Derrama um white horse na sua bunda na piscina Eu disse dom, 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 dom De quebrada, com meus passa fumando mais um balão Eu disse dom, 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 dom De quebrada, com essa fada vai jogando esse rabão Pô, é classe A, é classe A Tô vivendo tudo que eu sonhei Hoje eu não tenho do que reclamar Fuck, tem um drip, yeah Conto nesses plaques, plaques, numa band Eu não me conformei Mesmo desenhando, você não entende Eu não quero ser rei Só uma mansão com meus irmãos lá na Califa Não fecho com vocês Foda-se seu ego, isso é hipocrisia É classe A, é classe A Hoje entendo tudo que eu passei Tudo que eu consegui conquistar Diretamente Restante Flávio Imagina eu de Megane Rô de mil e cem Invade nos baile Não vai ter pra ninguém É que não vai ter pra ninguém Ela vai se tapar